Os consumidores estão assustados. O feijão está mais caro. A alta de 50% a 100% no preço vale para o Brasil inteiro e atinge todas as variedades. Os produtores dizem que o aumento de preço é por causa do clima ruim para a produção, principalmente a seca no Paraná e a chuva em Minas. A repórter Ingrid Valverde foi às ruas saber como os piraporenses estão reagindo à alta no principal produto da cesta básica brasileira. Ele está ali todos os dias na mesa do brasileiro, desde o início da nossa colonização, colorindo o prato, fazendo par com o arroz. Estudos apontam a origem do feijão há pelo menos mais de 7 mil anos antes de Cristo e antigamente já foi considerado símbolo da vida em festas e cultos e ainda moeda para pagamento de apostas. Essencial na dieta da família das leguminosas, o feijão é rico em proteína, ferro e carboidratos, mas o seu preço atualmente está preocupando a população. Nossa, esse mês percebi uma diferença muito grande, muito grande. Assustei até com o preço. Assustei, fui comparar com o arroz, né? Se você comprar 20 quilos de feijão, dá para comprar 4 pacotes de arroz. Acho que a gente vai até comer sem feijão. Antes era comer sem carne, acho que agora é comer sem feijão. É um absurdo o preço do feijão e é um alimento que a gente não pode ficar sem, né? Principalmente quem tem criança, é fundamental na alimentação deles. E com o preço bom ou não, nós temos que estar fazendo uso dele. O jeito é pagar o preço que for. Desde o mês passado já estamos notando, né? E agora esse mês está absurdo. E se continuar assim, vai ser o jeito de comer sem feijão. Mas você só pensa o seguinte, como é que o pobre coitado pode comer hoje se o prato principal dele é o feijão? É o feijão com arroz, não é que quer dizer? O pobre hoje não pode comer nem arroz nem feijão, mas não acabou. Então fica muito complicado para você, no dia a dia, o preço que aumentou o feijão, você tem que colocar ele no prato na sua mesa hoje. Não tem como você colocar ele na sua mesa. Se não, nós vamos passar fome, não é fome? Sem feijão não dá. Sem feijão não dá. A mesa do brasileiro não fica sem feijão. E para o prato ficar ainda mais gostoso e saudável, um ingrediente não pode faltar. O alimento fundamental nosso é o feijão. Do pobre coitado também é o feijão. E não pode faltar na mesa do brasileiro um feijão, principalmente do mineiro, né? Não pode faltar o feijão. E o preço que está, está ficando impossível, né? Feijão! Papai, filhinho e a filha, dez dentre dez brasileiros elegem. Feijão! 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 Feijão!